Glória a Deus, aleluias, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Querido Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória. Pai querido, te agradeço, Senhor, pela sua oportunidade, ó Pai, de estar aqui diante do Senhor na sua presença. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa, dos meus familiares, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Deus amado, abençoa a vida dos irmãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão ouvindo neste momento essa oração. Visita o coração de cada um, meu Deus e meu Pai. Pai, a esse irmão, a essa irmã que necessita, Senhor, de uma porta aberta, abra essa porta, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa porta de emprego. Meu Deus e meu Pai, esse irmão, essa irmã que necessita de uma cura, Senhor. Pai, que o Senhor venha curá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, esse irmão e essa irmã, meu Deus e meu Pai, que precisam de uma resposta do Senhor. Que o Senhor venha falar com eles, meu Deus e meu Pai. Ah, Pai querido, Deus amado, abençoa cada familiares, meu Deus e meu Pai. Deus e irmão, Deus e irmã que estão ouvindo esta oração, meu Deus e meu Pai. Abençoa, sim, meu Pai, os filhos. Abençoa, sim, meu Deus e meu Pai, os netos. Abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Por que o Senhor permitiu eu deitar e levantar na Tua presença, restaurar minhas forças, minha saúde. Ah, sim, meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor restaurou as forças e a saúde de cada irmã e irmã nessa manhã, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus e meu Pai, que esse dia de hoje seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de testemunho. Assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.